O que é o Silvio? Mas nos últimos jogos Por o Silvio ter jogado pouco Fiquei um tempo sem jogar e não sei o que E depois quando voltei Ressenti-me nos resultados E neste momento estamos encostados à parede Estamos encostados à parede Literalmente encostados à parede Temos 53 pontos Os mesmos coblemos ou tal Vamos ter um jogo coblemos ou tal Que é o último jogo Que é o Boa Vista, se não estou em erro E vamos jogar agora neste momento Que é o jogo que eu vou trazer com o Nardin Cole Que já não conta pestas contas Mas vai ser um jogo difícil Que é o Nacional da Madeira em princípio Por isso vamos ter Dois jogos muito difíceis Hoje o Silvio vai trazer apenas o Nardin Cole Depois na próxima semana Provavelmente irei trazer o último coblemos ou tal E eu digo é decisivo É decisivo e estamos encostados à parede Porquê? 53 pontos, amigos Nós perdermos Empatarmos Corremos o risco O Masi Adela está a 3 pontos, amigos Está a 3 pontos Pelo menos empatar E mesmo assim Se eu empatar este jogo Com o Nacional Depois vou ter que decidir Com o Lama ou Tal No final Se quer um empate Aí chegará Não sei Não sei, amigos Porque o Lama ou Tal Pode ganhar esta jornada, né? Tudo se vai decidir Nas últimas horas É bom por um lado, né? Deixámos Claramente A coisa A pimentar Aqui no fim Quando já podíamos ter a classificação garantida Ou estarmos a lutar mesmo Pela Champions Neste momento Vamos a lutar por uma posição Na Liga Europa Mas não é De desperdiçar Essa oportunidade Quem é este Mãe Jensen? Ok Vamos pôr Ele está vermelhinho Vamos aproveitar, né? O Verani Também é um excelente jogador Ok Ele pode jogar em todas as posições Caga nisso, né? Caga nisso Bora Vamos avançar, amigos Para o jogo Vai ser um jogo muito complicado O último Eu trouxe Aquele jogo contra o Porto Foi um massacre total, amigos Foi um massacre total O Porto É pá Lá está A dificuldade que se lhe joga isto E depois A jogar muito poucas vezes Dá porcaria Esquece-me dos fones a três Já vou Esquece-me sempre do fones Dos fones, amigos Eu levo os fones para a escola E depois Quando vou gravar É só uma PC mesmo Que falta quando não tenho o som Às vezes ainda me lembro antes Temos errar Vamos embora, Arcas Vamos embora para o jogo Bem Para o Minandinho Soltar-se para o meu ar Matava-se Gol Gol Entrar com o pé direito Oh, Minandinho Que jogada, amigos Não custa nada Se tu até sabe jogar a isto Mais ou menos Para quem tem visto Os últimos jogos Isto aqui é uma cena brutal, amigos Conseguimos logo assim Um gol É uma grande Grande jogada Aqui com Arcas A dar para a esquerda Para a nossa defesa A ver muito bem O passo sai tenso Com força A recepção é brutal Minandinho É praticamente Tira praticamente o homem Da frente com a recepção E depois a fuzilar Normalmente depois Nestas situações No pés Dificilmente O guarda-redes Consegue defender Mas pronto Começámos bem Mas nada está decidido Já sabem que isto no pés Facilmente As equipas adversárias Marcam golos Basta uma oportunidade Meia oportunidade E eles já têm a bola lá dentro Por isso não podemos facilitar É isso, Arbic Não há falta Estás a brincar, não? E agora marcou Este Arbic É uma doença, amigos É uma doença Seja no FIFA No pés Na realidade Agora João Aurelio Para bater o livre Vai pôr na área Vocês vão cortar O Gori Gori Soca Cuidado Ai mãezinha do Carmo Que perigo Número 5 O Gori Ele ia socar Para uma zona Muito perigosa Não é aconselhável Amigos Os guarda-redes Socarem para a frente Não é? Aqui Gori É um dos meus É o L mais fraco Acho que eu Da minha equipa Agora Vocês detectaram logo isso Quando vocês fez as contratações Provavelmente Este ano Se ele não evoluir Também Vamos Certamente Se ele irá contratar Um novo guarda-redes Para a próxima época Muitos de vocês disseram Se ele começa uma nova época Com as atualizações Eu acho que tem lógica Tem lógica isso, amigos É por um lado Tenho pena Porque Todo o trabalho Que eu tive nesta Foi algum A construir a equipe E tal Tenho aqui umas boas bases Tenho aqui uns bons jogadores Para fazer uma coisa bacaninha Mas por outro lado Ter as equipas atualizadas Com os símbolos Acho que ficava tudo Muito mais interessante Mas vocês escrevem Outra vez nos comentários Quem quer mesmo Essa situação Que aconteça Quanto mais vocês pedirem Mais a situação Poderá acontecer Não é certo Que volte-se Depois de terminar Esta season Com o peso ao canal Pelo menos este ano Mas Tudo pode acontecer Também não tenho Assim muitas séries Agora Para fazer E também não está Não estou a ver E aparecer em uma nova Por isso vocês Vai se manter aqui Como Pro Evolution Certamente Em uma nova série Ah quase que perdi a bola Denecessariamente Vocês Bora É tudo na queima Castolice Estou ali muito lento Sai Castolice Vem Nudo Bora Miranda Aí Anda com a Eca Sério Tiago Rodrigues Bola para trás Para a Core Ai o Core Quase que perdi a bola Vamos já o gol Ah Silvio Agora defende este mal Silvio Olha aqui Está aqui o Vassil Nosso ucraniano Nem sei se ele é ucraniano Tem o nome disso Vai Ai 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 Nosso Mirandinho É uma vedeta É uma vedeta Amigos Oi Vem cá Estola É isso Cruzamento Oi Jesus Jerarca Já para ser Amigos Mais uma boa jogada Bom movimento A vitória neste jogo É o último jogo em casa Também A vitória neste jogo Praticamente Irá nos dar A garantia Que vamos Conseguimos uma Qualificação da Europa Claro Jesus vai tentar Ficar o mais acima possível Que é certo que Se eu começar uma nova época É o efeito da Liga Europa Em princípio Não sei se consigo pôr logo Aqui para ir à Liga Europa Na primeira season Isso era brutal Dá para fazer tipo Uma espécie de seguimento Vá mais ou menos Não era Escrevam tudo nos comentários Para se ele vai ficar A par dessas situações Para vocês só verem Verem atentos ao vídeo Para percebermos o que é Que eu quero dizer Bora Rubenem Vem miúdo Olha passei perto Tem no meio minandinho Vai ser buscar muito bem a bola Ele está a jogar tipo Como atacante centro Arcas Ah covelasca meu Olha o Arcas meu Foi na bola Sr. Árbitro Sr. Árbitro Você está a me madrumeir A baliza E vai me dar amarelo Provavelmente Se o considerou falta Agora olha por trás Está certo Ui 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 Tira a bola daqui Se o seguinte não estás a ganhar Um zero Não existe De repente Elas vão lá duas vezes É dois gols E já fui Ah mas todos vocês vão ver Se não é isso que vai me passar Espero que não Até agora Elas não foram à baliza Tem ali um remato para fora É isso Luís Franco Luís Feitas do Ouro É isso mesmo Nada está decidido Olha olha Ah o Breno está a dormir Marco Matias Pode acontecer um lance de gênio Um erro da defesa E volta tudo Vai estar a casar Hoje me parecia que era isso Ui que perigo Anda agora Ah Para o tapete de cantos Necessário agora E se eu tivesse mais Com o olho aberto A coisa não acontecia Deixa Você vai ser perto Ele não gestou logo Era de primeira Olha tem o Eduardo na baliza Espera Olha Não mandou-se para o chão Aquele gajo mandou-se para o chão Não sou o árbitro Olha olha Cuecas Está a fazer cuecas Sei fértil Bora Isso Lorenz Anda cá Saldain Ai já estou velho cansado Ai eu passei Meu O que é Isso é um jogo muito complicado Não sei se vocês pensam Mas está tenso Eles querem meter a bola A força toda Ui Calcanharzinho Mesmo Ah era para o mesmo Calma Acho que ainda passa Oh my god Horário Horário Estou a aparecer dois homens Ah ele não chegou a bola Vai lá Vai lá Vai lá Substituição Vai entrar o Salazar Bonaparte Ah isso é o Otis Não é isso Que é o Bonaparte O Bonaparte é o Napoleão Hashtag Napoleão Amigos Quem viu o vídeo até agora Vai ser meio dúzia Meio dúzia Que eles não veem o PES Eles não veem o PES do Silva Não Só mesmo aqueles Espanzaços do PES Que estão aí sempre do início ao fim Eu vou ver Eu vou ver Quantos Napoleões É que vão aparecer Aí dos comentários Bora Ruben Neves Que tiro E no Ardo Que defesa Oh my god Olha lá Quem Vacila e cruzar É um vacil Cruzamento longo É para o Ruben Neves Subiu muito a bola Subiu muito Pá Era um glito O Ruben Neves Era fixe Não sei se ele já se subiu a marcar Foi a grande contratação A grande vedeta Que vocês têm na equipa Sem dúvida Ele e Minandinho Minandinho Já estava na equipa O Ruben Neves foi sem vida A contratação mais Funante Que vocês conseguem fazer Pela sua juventude E capacidade Para o futuro Ah meu Deus Olha 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 Já estamos nos 83 Se eles não estragues A pintura Se eles empatam A coisa ainda pode complicar É só isso que eu tenho Para dizer Vou tentar ali Pôr no meio campo Guardi E aí eu Aguento para tarde Olha Tá não Tá quieto É minha Calma Calma Como diz o outro Calma Calma Sai daqui Vai Olha Vai Bora sair E sair Vamos Tão que querem ter A bola força Tão que querem fazer Pontes Estes Estes gajos do Nacional São nichados Minandinho Sai daqui Sai daqui Ai 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 Que acilda Ema Arraspar o poste Minandinho E as suas esteiras de fogo Vamos aleijar Ai Estão emocionada Como estáveis Tira Bem Olha o Arcas Olha o Arcas O Eduardo estava atento Olha 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 Amigos Um zero Muito importante Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Muito importante Sete remates E eles fizeram dois Não há baliza Porque eles Fazendo a baliza Normalmente No guarda-redes Não apanham uma E vocês sabem Nem disso É triste Mas é verdade Mas pronto Está feitinho O Mesa Dere Empatou Por isso também Já acho que já garanti Amigos A posição O Porto ganhou O que não é nada bom Mais Mais O Blemotau Também ganhou Por isso vamos lá ver A classificação Ai E o Mera O Mera Agilho Que é um aderense Também se manteve Deve ter ganho também Não reparei Mas deve ter ganho Estamos a dois pontos Ou empatou Ou empatou É pá A Liga Europa Está garantida Só se for o ver Falcao 53 pode fazer 56 Só se me passar Em diferença de golos Não acredito Temos 17 Só se for em termos De resultados Confrontos diretos Mas também não acredito Que eles vão por aí Por isso Em princípio A Liga Europa Está garantida Mas por menos O quinto lugar É possível Vamos acreditar O empate O empate garante O empate garante Porque o problema O tal é o jogo Que eu vou ter E eles estão Com os mesmos pontos Que nós Este é o relatório Acerca a devoção Dos jogadores Serkis Aumentou para 58 O Castle Dine Para 79 E o Breno Para 70 Sempre a subir Os jogadores Estão a ver amigos Vocês vão ter aqui Uma equipa Claramente para o futuro E tinha uma equipa Para o futuro Caso continuasse Com esta seriezinha Mas eu vou terminar No princípio Vou trazer um episódio Para a semana Do último jogo Amigos Anúncio do quê? O que é isto? As convocatórias Para a seleção Sporting na vida Do meu jogador Taça para dizer Acabou O nosso inscrito Sporting terminou A segunda ronda Isso é inaceitável Então amigos Que foi logo Com o Porto Acho eu Já não me lembro Querem fazer o quê? Não é? Eu sou malucos Não é? Malucos amigos Amigos Está feitinho Espero que tenham gostado Deixem aquele like É muito importante Para aqueles que gostam Mesmo de que o seu traga pés E querem a nova série Com as atualizações Estudar pipis Equipamentos Os símbolos todos Mudafakes Increpeitas E se calhar Vou trazer tipo Fazer com uma equipa Mais fraca Mas da primeira divisão Com os jogadores Verdadeiros Isto é Sem começar com Minandinhos Castaldain Arcas E trazer uma cena Mais diferente Com as cenas Mesmo da liga portuguesa E tentar fazer uma gracinha Com uma equipa Não sei Não sei qual é a equipa Qual é a equipa Que vocês gostavam de ver aí Se eles fizessem Uma equipa com 11 Mesmo da liga portuguesa Com tudo atualizadinho Se calhar Uma equipa assim Segunda linha Tipo um Guimarães Um Braga Um Braga não Um Guimarães Um Rio Ave Um Setúbal Um Belenenses Se calhar ficava Interessante A minha escala Tentar levar Tipo uma equipa dessas À Europa E tentar fazer Coisas bonitas Não sei E contratações Também era interessante Nesse aspecto A ver o que é Que se conseguia fazer Fica também Fica também O vosso critério Amigos Ajudem o Silvio A decidir Que eu estou um bocado Indecido No que fazer Por isso Todos os comentários Por muito longos Que sejam O Silvio vai sempre Os ler Por isso Já sabes Deixem sempre Aquelas dicas Malucas Que o Silvio Segue Para e passa Essa situação Espero que tenham gostado Amigos No canal Têm sido Vídeos Todos os dias Ao meio dia Não se esqueçam Estar sempre Um videozinho Épico E eu conto Sempre com vocês Aqui presentes A deixarem A deixarem Aquele apoio Aquele like Aquele comentário E obrigado Por estarem sempre aí Amigos Eu sei quais são Aqueles subscritores Que estão sempre aí Sempre apoiar Sempre presentes Já sabem Que isto em vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E Ui